Partes do corpo que não são mais utilizadas e que provavelmente deixarão de existir ao longo do tempo. Começando com o dedo Mindinho. Do Mindinho tinha a função de garantir o equilíbrio, porém, hoje não é o mais necessário, sendo substituído pelo dedão do pé. Um dos fatores que comprova isso é a sua diminuição gradativa ao longo dos tempos. O segundo, o apêndice. A principal função do apêndice é digerir a celulose. Este é uma grande demonstração de que um dia tivemos antepassados que se alimentavam consideravelmente de plantas. Porém, hoje somos onívoros. Nos alimentamos de praticamente tudo e conseguimos absorver os nutrientes de diferentes modos. No entanto, há muita discussão no meio científico sobre a verdadeira função deste órgão, que só se alimenta quando ocorre o apêndice. O próximo, o dente do siso. Os dentes do siso, também conhecidos como terceiros molares, eram utilizados por nossos ancestrais na alimentação e tinham a função de triturar o alimento. Naqueles tempos, a alimentação era bem rústica, sendo composta basicamente de alimentos duros, tais como ossos, raízes, carne crua e entre outros. Atualmente, com a drástica mudança da alimentação que sofremos, esses dentes utilizados para trituração foram substituídos por outros e tendem a desaparecer. O cóccix é a parte final da coluna vertebral, o que um dia foi uma cauda. No passado, quando andava uns quatro, era uma das partes mais importantes do corpo. Atualmente, se desenvolve até a oitava semana de vida. Atualmente, o músculo palmar. O músculo vai do cotovelo até o pulo. Antigamente, era usado nas escaladas. Cerca de 11% da população mundial já não o tem no corpo. Por último, as costelas do pescoço. São provavelmente resquícios da era dos répteis. Cerca de 1% da população ainda as possui. Bom galera, se vocês gostaram das curiosidades sobre as partes do corpo que um dia não vão estar mais conosco, você vai deixar o seu like. E também, não se esqueça de comentar aqui em baixo. Mesmo, algumas você já com certeza conheceu. O apêndice, o dentes do siso e entre outras. Mas, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele seu joinha e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!